Segundo dados da própria FEBRABAN, o uso da biometria cresceu muito nos bancos. Houve um incremento de 65% em um ano e que hoje 43% dos ATMs já tem biometria. Como é que o CPQD enxerga esse mercado? Como é que o CPQD vê esse avanço do uso da biometria e a mescla com soluções de mobilidade, como QR Code e outras? Bom, Ana, primeiramente eu queria fazer um pouco de contextualização dessa questão do porquê a biometria. O que a gente observa é o seguinte, os bancos, as instituições financeiras, o próprio varejo, tem sido alvo de ataques das mais variadas naturezas do ponto de vista de fraudes, fraudes eletrônicas, coisas dessa natureza. Mas por que isso está acontecendo? Segundo, todas essas instituições financeiras, elas têm feito um trabalho forte de abrir canais para facilitar a vida dos seus clientes. Então, nesse sentido, você abre o canal internet, você abre o canal ATM, você abre o canal mobile, enfim. Tudo isso para facilitar a vida do cliente. E o que a gente observa? A cada vez que você inicia um canal novo, as tecnologias que são normalmente mais novas e mais, assim, inovadoras, elas têm as suas características de, vamos dizer assim, de inovação. E do outro lado, o lado criminal, o lado do criminoso, esses camaradas são extremamente preparados. Hoje a gente percebe que tem hackers, que você tem os indivíduos do lado do mal, que são indivíduos muito bem preparados do ponto de vista tecnológico. Muitas vezes são jovens que aprenderam a hackear, aprenderam por desafio pessoal a invadir coisas. Então, do ponto de vista da tecnologia, o que a gente está observando que está acontecendo? Já se passou por períodos onde eu trabalhava com software que manipulava a questão de comportamentos e a partir de determinada escoragem, eu autorizava ou não uma transação. Só que o lado de lá, que é o lado, vamos dizer assim, criminoso, ele aprendeu a superar essas coisas. Então, o que a gente observa é que as novas tecnologias vêm para complementar esse tipo de prevenção. A prevenção por comportamento hoje é muito boa, tem tecnologias extremamente avançadas, baseadas em redes neurais, regras de negócio, enfim. Só que isso não tem sido o suficiente, porque o lado criminal é um lado muito inteligente e muito preparado. A questão da biometria vem hoje como uma forma de tentar complementar os sistemas baseados em prevenção, um dos, assim, tradicionais. Então, num primeiro momento, a gente teve as autenticações a partir de impressões digitais, da parte de, às vezes, só o dedo, às vezes a mão completa, enfim, várias tecnologias que foram surgindo, que também começaram a ser implementadas em grande escala, mas já começam a não ser suficientes. Então, aí é que entra a questão de você ter sempre uma visão bastante holística da questão criminosa, da questão fraude. E isso faz com que você use ferramentas complementares. Então, o que tem sido feito? Você deu o exemplo do QR Code, da biometria. Você não consegue fazer uma transação sem passar dados da sua conta, a sua senha, e aí começa. Aí vem o QR Code. Aí vem a biometria, biometria de dedo, por exemplo, e de digital. Só que também não é suficiente. Então, o CPQD, o que tem feito? Analisando isso como um todo, a gente identificou que a biometria de reconhecimento de fala e facial, ela pode ser utilizada para essa finalidade. Então, na verdade, eu estou identificando se aquele locutor que está falando num determinado canal, que, por exemplo, pode ser um canal de call center, eu posso fazer uma transação pelo call center, eu posso fazer uma mudança de endereço pelo call center, que pode ser um início de fraude, e eu faço o reconhecimento dessa fala, o reconhecimento desse locutor. É o locutor, será que é o azarite mesmo, que está do outro lado do telefone? Então, essas tecnologias de biometria, não só baseadas na digital, como também baseadas em voz e baseadas em face, são complementos para a gente ir fechando o cerco. Então, a abordagem que o CPQD tem feito nos últimos anos é verificar a fraude como um todo, entender o comportamento do cliente, não apenas no canal A ou canal B, eu quero entender o cliente nos diferentes canais, e aí sim eu poder checar se é ele mesmo que está falando, se é ele mesmo que está de fronte a uma câmera, pela biometria facial, se de repente é ele mesmo que está fazendo aquela transação pelo comportamento dele no canal móvel, será que eu faço transferências usando o meu smartphone com frequência? Será que é feito isso em países diferentes? Então, dados geográficos são colocados. Então, a nossa visão da prevenção à fraude é ver o fraudador como um cara muito esperto, que se eu faço um obstáculo aqui, ele vai para o outro lado. Então, é essa forma mais sistêmica que o CPQD procura fazer. Então, o que nós temos feito hoje nas nossas soluções? A gente tem as soluções de biometria, de voz e de face, a gente tem soluções baseadas em comportamento, baseadas em redes neurais, estatística, que aí são para a escoragem de transações, e a gente também tem feito o seguinte, a gente está trabalhando para o lado de dentro das corporações, porque existe uma outra forma de fraude que é a engenharia social. Às vezes, o que eu faço? Eu preciso de um cadastro, eu preciso de um dado de um cliente, eu faço a interação. O fraudador, ele faz a interação com alguém de dentro da organização, furta esse dado e aí ele faz a operação, eventualmente, em um outro canal. Como é que vocês estão enxergando o Big Data? Veja bem, o conceito de Big Data, a gente vê várias palestras aqui no SEAB, que diz que essa é a bola da vez. O que é o Big Data, no fundo, no fundo? Nós temos muitas informações que nós coletamos através dos sistemas de tecnologia de informação, são informações de cadastro, de dados, de performance, etc, etc. Isso tudo são informações que, se não forem tratadas de uma maneira inteligente, eu vou ter um monte de dados sem informação. Então, o que vem a ser o Big Data na prática? É eu ter muito dado, muita coisa colocada em alguma base que eu possa tratar de maneira inteligente para suporte à tomada de decisão. A decisão de eu autorizar uma transação, a decisão de eu te dar um crédito, de eu analisar o seu risco e assim por diante. Mas o CPQD está trabalhando com o Big Data? Com certeza. O que a gente tem feito nos últimos dois, três anos é acompanhar essas tendências. O nosso pessoal de analíticos, nós temos um grupo muito forte de analíticos dentro do CPQD, que cria modelos e transforma dados em quantidade em informação. Agora, o dado importante, como nós encaramos a questão de tratamento de dados em grande escala? A gente precisa fazer isso em tempo real. Ou seja, eu tenho que impedir que o ilícito ocorra naquele momento, antes que ele ocorra. Então, eu tenho que ter, vamos dizer assim, a percepção de que algo pode estar indo para a tendência de ser errado e impedir antes. Então, o nosso conceito de trabalhar essa quantidade de dados é trabalhar em tempo real. Nesse modelo, você acredita que, por exemplo, a gente sabe que os olhos dos Harkers vão estar no Brasil na Copa do Mundo? Você entende que os bancos estão preparados? Porque não é apenas para a questão do roubo pior, que é o roubo do dado efetivo do correntista, mas para o dano à imagem do banco? O nosso conceito, quando a gente trabalha a questão segurança em geral, tem muito a ver com, além da questão de negócio, a questão de imagem. O que a gente percebe? Só o fato de você ter uma notícia colocada na mídia, de que o Banco A, ou o Banco B, ou a instituição C foi alvo de ataque, mesmo que ela tenha conseguido se proteger, a imagem dela já está comprometida. Mas o que a gente observa? Os bancos, e aqui no SEAB a gente tem visto em várias situações, das tecnologias que estão aqui com os fornecedores, eles estão se mobilizando, eles estão bastante avançados nessa questão, porque eles sabem o seguinte, na questão de ilícitos, o elo fraco da corrente é que vai ser penalizado. Então, é mais ou menos aquela história de dois carros, um parado na frente do outro, um com o vidro aberto e o outro com o vidro fechado. O ladrão vai procurar qual? O de vidro aberto, dá muito mais fácil para ele entrar. Então, os bancos se preparam, se usam de diferentes tecnologias, nós e outros nossos concorrentes também estão ofertando soluções, assim, bastante interessantes e os bancos estão se preparando. Basta ver a quantidade de investimento de bilhões de dólares que todos os bancos fazem, todos os anos, e normalmente, hoje a gente viu até, se eu não me engano, numa das apresentações da manhã, cerca de 20% do orçamento de TI, fora infraestrutura, já é dedicado à prevenção da questão segurança. E eu diria, sim, uma coisa que eu sempre falo lá no CPQD, se eu pudesse erguer um busto, uma estátua hoje, eu ergueria para o Snowden. Por quê? Ele gerou uma quantidade de negócios, para quem trata da questão prevenção, a ilícitos, bastante grande, porque ele abriu a informação de que a vulnerabilidade existe. Então, quem não acreditava, está fazendo expressivos investimentos em segurança da informação. Nesse cenário, como é que o CPQD se coloca como fornecedor do mercado financeiro? A nossa aposta, o CPQD hoje tem muitas soluções voltadas para a área de biometria, nós somos sempre voltados para inovar, então a gente tem soluções bastante inovadoras. Na área de segurança, nós trabalhamos muito com detecção de intrusão, a questão de código malicioso, a gente analisa as aplicações de bancos para verificar se tem código malicioso. Na área de prevenção a fraudes, nós temos uma solução, que é a primeira solução apresentada, e hoje até estamos fazendo o lançamento dessa parceria forte com a IBM aqui no SEAB, onde a gente tem a visão do cliente, uma visão como um todo, em todos os canais. A gente não vê o cliente apenas na conta corrente, apenas no cartão de crédito, a gente vê em todos os canais eletrônicos, e a fraude como um todo. Então isso significa que a gente está apostando forte e em parcerias de porte. O CPQD é uma instituição reconhecida, mas você ter uma IBM ao lado, você ter players globais sendo parceiros nossos, faz com que a gente tenha um diferencial importante. E hoje, eu diria que, de uma maneira com orgulho, eu consigo dizer que em situações onde a questão fraude está presente, o CPQD é chamado a opinar, é chamado a fazer ofertas de soluções e produtos nossos, inclusive consultorias.